Boa noite grupo, internautas que acompanham o blog, deixa comigo, Macajuba Mais uma sessão aí da Câmara, um finalzinho vergonhosa Vergonhosa porque o assistente da Câmara acabou discutindo com o vereador João Centra Interrompeu aí, se manifestou, o vereador não gostou Vergonhosa porque o presidente da Câmara interrompeu por várias vezes quebrando o regimento interno Os vereadores dizendo que não ia usar tribuna e usou E vergonhosa também porque o vereador Alisson, mais uma vez, atacando cidadãos de bens Tá achando como se fossem marginais, falando da audiência dele Eu, particularmente, no final da sessão, falei que não gostei O vereador falou da minha doença, eu até mandei ele, se for, que não posso falar aqui o resto Aqui no grupo, mandei mesmo, porque eu acho que o vereador, pra ter respeito, tem que dar respeito Ora, o vereador disse que lá na tribuna, que não tá, que tá sendo ameaçado, que isso é aquilo O vereador tá levando tudo pro lado do pessoal, pedindo que as pessoas esqueçam Ele, vereador, se o senhor quer ser esquecido, sai da política, renuncie seu cargo Porque nós vamos estar falando do senhor, a sociedade de Macajubense precisa estar falando do senhor Os seus colegas vereadores precisam estar falando do senhor A gente não tem medo de falar do senhor, entendeu? A gente não tem medo de falar do senhor